canal meia noite o seu canal do terror boa noite pessoal eu vou contar hoje sobre a minha experiência que eu tive com um vampiro e foi no ano de 1992 quando eu ainda trabalhava como policial mas hoje estou aposentado dessa profissão bem eu não vou falar o meu nome nesse relato e nem a cidade onde ocorreu esse fato porque eu acho melhor que fique assim mas foi no estado do rio grande do sul e nessa época eu ainda trabalhava como um policial e certa madrugada que eu estava fazendo ronda de repente pelo rádio da viatura fomos informado pela central da polícia para irmos até um local onde encontraram o corpo de uma menina e com isso então fomos até esse local para investigar alguma coisa e chegando ali vimos uma garota morta com uma estaca de madeira cravada no seu peito e o homem que fez essa denúncia disse que quando ele chegou ali e disse que viu uma cena estranha que um homem com uma roupa preta chegou com uma estaca na mão e enfiou nessa menina e quando o assassino percebeu que estava sendo visto ele acabou fugindo correndo do local e quando eu e meu parceiro chegamos ali de viatura ficamos esperando a polícia técnica investigativa e também os legistas chegarem mas enquanto esperávamos nós olhamos aquela menina e percebemos que ela tinha uma cor estranha como se fosse de uma pessoa que já estivesse morta há uns três quatro dias mas a aparência do corpo era que estava bem conservado ainda por isso então nós achamos muito estranho esse caso mas depois de um tempo chegou a polícia técnica e os legistas e começaram a investigar o que tinha acontecido com aquela garota e já no meio da investigação o pessoal da polícia técnica começaram a receber muitas ligações estranhas que não era da delegacia eles estavam bem agitados e até mandar os legistas embora mas acontece que logo começou amanhecer o dia e eu notei que o corpo dessa menina morta começou a sair fumaça e para não dar na cara o que estava acontecendo ali o pessoal da polícia técnica colocou o corpo rapidamente dentro de um saco preto porque do jeito que eu vi aquela menina garota morta iria acabar pegando fogo no corpo como se fosse uma auto combustão e essa história para mim de sair fumaça do corpo da garota morta foi uma coisa bem estranha mesmo mas depois dessa investigação toda eu fiquei sabendo que essa história da garota morta com a estaca no peito era uma coisa confidencial legal porque outros órgãos do governo iria investigar esse caso também assim disse o meu delegado e não era para ninguém saber sobre esse caso de jeito nenhum mas eu fiquei meio intrigado com essa história toda e do porque também estavam fazendo todo esse mistério com a morte dessa menina e com isso eu acabei ligando para o legista que estava com nós no dia que encontrar a menina morta para saber se ele tinha alguma informação do caso ele disse que não chegou nada ali e que os órgãos do governo é que estavam com um corpo que ao pouco de tempo que ele ficou ali na hora que acharam o corpo da menina que aquela garota morta já teria falecido há mais de uma semana e ele não sabia como aquele homem que denunciou a garota morta viu ela viva porque o pouco de teste que ele fez no corpo naquele dia parecia que ela tinha sido já morta há vários dias e ele achava estranho porque a denúncia foi que a menina estava viva e tinha acabado de ser morta mas depois de três dias desse acontecimento o delegado me apresentou um padre e falou para mim e para o meu parceiro policial que nós iríamos acompanhar esse padre é uma missão sigilosa e que não era para ninguém saber nada do que iria ser tratado naquele dia e com isso eu e meu parceiro entramos no carro do padre e saímos com eles a paisana o estranho é que o horário dessa missão foi perto das quatro horas da manhã e logo começamos a entrar em locais onde tinha muitos vilarejos e bairros bem afastados da cidade e logo em seguida passamos em muitas estradas de terra e chegamos em locais bem escuro mesmo mas em seguida chegamos em um pequeno sítio que ficava bem escondido mesmo no meio da mata e o local parecia que estava abandonado mas descemos do carro junto com o padre ali mesmo em frente daquele sítio e o padre pegou uma maleta estranha que estava dentro do automóvel e falou para nós pularmos o cercado do local sem fazer barulho e assim foi feito e nós não acendemos a luz da lanterna para não sermos visto por ali naquele lugar enquanto andávamos no local eu notei que as árvores estavam quase secas e sem vida por ali e as plantas do lugar estavam todas murchas e andando mais um pouco ali dentro depois avistamos uma casa velha e antiga dentro desse sítio e ficamos ao longe vendo o que estaria ocorrendo nesse lugar mas dentro dessa casa não tinha nenhum sinal de luz acesa estava tudo escuro por ali mesmo e demos a volta por trás da residência e assim tinha no quintal um cemitério que tipo seria familiar e o padre então parou ali e ficamos vigiando esse cemitério mas enquanto esperávamos o dia clarear o padre começou a falar o que estava acontecendo ali e acabou dizendo que estava atrás de um nosferato ficamos meio confuso com essa palavra porque o que o padre estava dizendo que essa coisa era praticamente um vampiro e nessa hora o padre abriu a sua maleta e demonstrou o que tinha ali dentro e quando olhamos vimos estaca de madeira e vários frasquinhos de água e outras coisas até e o padre também revelou que foi ele que matou aquela garota na mata que estava com a estaca de madeira no peito e que também ele iria decepar a cabeça daquela garota mas acontece que chegou aquele sitiante ali na hora e o padre teve que fugir naquele dia e ele fez aquilo porque a menina já tinha se transformado em uma criatura morta-viva e que agora estávamos no território da fonte aonde todo esse mal começou mas nesse momento eu e meu parceiro policial ficamos meio constrangido e cabreiro com essa história e pensando que talvez o delegado estava fazendo alguma pegadinha com nós mas acontece de tudo isso é que o caso da menina era real mas quando começou a chegar umas cinco horas da manhã o meu parceiro viu algum vulto preto se mexendo em alguns galhos de uma árvore e aquele vulto parecia ser de um homem que estaria debaixo de um galho tipo pendurado de cabeça para baixo e aquilo que estávamos vendo se soltou dos galhos da árvore tipo meio que flutuou até o chão e para mim eu vi que é um homem normal mas o padre falou que o pessoal dele já estava atrás daquele ser a quase 50 anos e nesse momento eu comecei a sentir muito medo mesmo porque nessa hora eu já estava acreditando nessa história toda de vampiro porque do jeito que aquele cara pulou da árvore ficou aquele clima assustador no ar mas fora disso continuamos a olhar aquele cara estranho que desceu da árvore e vimos que ele entrou naquele cemitério que tinha atrás da casa velha e assim logo esse homem removeu um dos túmulos que tinha dentro do cemitério e esse túmulo foi arrastado de lado por aquele vampiro que começou a descer tipo por uma escada que tinha no fundo falso dessa cova e quando esse ser sumiu lá dentro o túmulo voltou ao seu lugar e escondeu aquela passagem e nesse momento então o padre pegou uma garrafa com água e jogou em volta do túmulo e depois em volta da casa e dali a pouco começamos a ouvir algumas vozes vindo de dentro da cripta parecia ser alguns barulhos de gemido e isso já era perto das seis horas da manhã e logo em seguida o padre mandou meu parceiro olhar a passagem e nisso eu desci com o padre até a cripta escondida que tinha debaixo do túmulo do vampiro e quando chegamos ali embaixo o padre ficou com um crucifixo em uma das suas mãos e um tubo de água na outra e claro eu levei a minha pistola para me defender daquele ser e ali dentro desse lugar tinha quase que o tamanho de um cômodo e tinha também vários caixões de madeira espalhado ali o padre então tirou uma lâmpada do bolso e acendeu ali perto do caixão do vampiro em seguida esse caixão começou a sair fumaça e com isso amarramos aquele caixão com uma corda e começamos a subir com ele até o lado de fora da cripta e como já tinha amanhecido o padre começou a falar quer saber o que aconteceu com aquela menina morta com a estaca foi isso ela se transformou em um tipo de ser igual a esse depois do padre ter dito isso ele abriu a tampa do caixão aí ele falou isto é um vampiro um morto vivo e olhamos e parecia ser aquele homem que estava pendurado de cabeça para abaixo nos galho das árvores e a imagem daquele cara parecia ser de um morto mesmo e com a luz do sol aquele homem vampiro não acordou mas o corpo dele estava saindo muita fumaça e nessa hora o padre jogou a água daquele tubo que ele carregava e aquele corpo que estava no caixão pegou fogo na hora aí nessa hora esse vampiro começou a gritar desesperadamente e depois que o fogo parou aquilo que estava dentro do caixão estava todo preto e o padre então pegou a sua faca especial de dentro da maleta e decepou a cabeça desse ser e depois colocamos esse caixão dentro do carro e tacamos fogo na casa e saímos daquele sítio e o padre nessa hora também nos recomendou que eu e meu parceiro às vezes poderíamos passar por esse sítio para ver se tinha alguma coisa estranha ou se a mata ou as árvores do local estava murchando ou secando porque esse é um dos sinais que mostra que o mal está por perto porque se a mata estiver normal e em um ponto dela estiver toda seca ou murcha é porque ali deve ter algum vampiro escondido mas depois desse acontecimento eu e meu parceiro policial concordamos em esconder essa história toda mas claro o delegado também sabia do que se tratava daquele padre que veio atrás do vampiro e com o tempo fizemos as rondas nesse sítio aonde capturamos aquele vampiro e a mata ali dentro já não estava mais murcha e nem seca parece que tudo voltou ao normal mesmo e também não tivemos mais notícia daquele padre mas com toda essa história eu fico pensando que como esses seres que eu achava que era só folclore existem de verdade mesmo e depois dessa experiência que eu tive com essa criatura eu já não duvido de mais nada que possa existir nesse mundo e lembrando também o que o padre falou para mim que esse ser chamado vampiro chegaram em vários países do mundo para fugir da segunda guerra mundial porque o nazismo estavam caçando essas criaturas para fazer experiência macabra com eles bom pessoal esse foi o meu relato bom pessoal se você gostou da história deixe seu like ative o sininho para receber novas notificações e se inscreva